Música Neste 2 de julho, nossa igreja celebra o santo São Bernardino Realino e nós iremos contar um pouco sobre quem foi este grande santo. Bernardino nasceu no dia 1º de dezembro de 1530, na rica e nobre família dos Realino, na ilha de Capri, em Nápoles. O jovem Bernardino aprofundou-se nas ciências humanísticas, estudando na Academia de Módena e depois na Universidade de Bolonha, formando-se em Filosofia, Medicina, Direito Civil e Eclesiástico. Com 25 anos de idade, enveredou por uma carreira administrativa, sob a proteção do governador de Milão, um amigo pessoal de seu pai. Bernardino ocupou cargos importantes, social e politicamente. Foi prefeito de Felizano de Monte Ferrato, advogado fiscal em Alexandria, depois prefeito de Cassini, prefeito de Castel Leone e, finalmente, aujetor e lugar-tenente de Nápoles. Todavia, abandonou tudo, pois quando o doente recebeu a aparição de Nossa Senhora carregando o menino Jesus nos braços. Era o ano de 1564. Desde então, com a ajuda de um padre jesuíta, que se tornou seu orientador espiritual, Bernardino assumiu definitivamente a vida religiosa. Aos 35 anos de idade, ele foi ordenado padre jesuíta. Além de continuar o trabalho social em favor dos pobres, que sempre realizara, tornou-se um perfeito pastor de almas, evangelizador e confessor. Possuindo o dom da cura e do conselho, era procurado por bispos e príncipes, que desejavam sua iluminada orientação. O próprio Papa Paulo V, assim como diversos soberanos, lhe escrevia pedindo orações. Em 1574, foi enviado a Lete para fundar um colégio jesuíta, onde exerceu o apostolado durante 42 anos. A sua atuação na comunidade foi tão vital para todos, que quando estava no leito de morte, ele se viu cercado pelo conselho municipal e pedia sua proteção eterna para a cidade. E que vale a dizer que estavam lhe pedindo ainda, em vida, de aceitar-se ser o padroeiro daquela diocese, tal a sólida fama de sua santidade. Talvez um fato único já registrado pelos católicos. Isso porque santo protetor, toda cidade escolhe um. Ele geram um santo patrono antes mesmo este ser canonizado, também não é uma situação nova na história das comunidades cristãs. Mas pedir permissão pessoalmente a um homem para que aceite de viva voz ser o padroeiro de uma cidade, realmente é um raro acontecimento na igreja. Ele morreu aos 86 anos de idade, no dia 2 de julho de 1616, em Lete. O doado em vida como santo foi beatificado em 1895, pelo Papa Leão XIII, e canonizado pelo Papa Pio XII, em 1947. São Bernardino Realino é o padroeiro das cidades de Lete e Capri. Diante de tudo isso, nós pedimos São Bernardino Realino, rogai por nós! A". Tchau, tchau.